Em 2021, do total de 7 milhões e 800 mil atendimentos, 35% foram pelo aplicativo Energiza On. Este ano, no primeiro semestre, o número já aumentou 46%, 530 mil só pelo aplicativo em todo o estado. Hoje a gente busca trazer comodidade e conforto para os nossos clientes. Então, cada vez mais a gente está aumentando a gama de serviços que são disponibilizados nos nossos canais digitais para que o cliente consiga resolver tudo na palma da mão dele, sem precisar sair de casa, sem precisar pegar trânsito e sem precisar ficar numa fila de uma agência de atendimento. Ele vai chegar e um atendente vai recepcionar ele para auxiliar ele no autoatendimento para que se esse cliente venha futuramente ele consiga fazer sozinho. Então, a gente vai dar um toque no nosso Totem e vai perguntar para o cliente qual é o serviço que ele deseja fazer. Vim procurar uma segunda via porque com esse negócio digital a gente paga só digital. E eu preciso de ir para documentos. Rápido, é questão de segundos. Os clientes que procuram a agência presencial de atendimento, em torno de 80% já é resolvido no próprio Totem de Autoatendimento, que é o mesmo aplicativo, a mesma configuração do aplicativo do Energizaon. O nosso Totem de Autoatendimento, ele já começa com as opções de serviço que o cliente deseja. Ele tem a opção de fazer o pagamento da conta dele que está pendente ou a vencer. Ele tem a opção de tirar somente a segunda via ou de realizar um parcelamento da fatura que está pendente. Tem a opção também de gerar uma religação caso a unidade dele esteja cortada ou informar uma leitura de uma energia rural. Ele tem a opção também de fazer a atualização cadastral de um e-mail, de uma data de vencimento, um telefone que esteja desatualizado e tem a opção de fazer a mudança de titularidade para o nome dele, caso ele desejado, o contrato que ele alugou, uma casa que ele comprou ou algum comprovante de residência. Fazer uma troca de titularidade em Energiza foi rápido, muito desbaracratizado. Hoje nós temos o site da Energiza, que é o energiza.com.br, nós temos o aplicativo Energizaon e nós temos a Giza, que ela tem o atendimento 24 horas via WhatsApp. Antigamente, esperava para ser atendido no barulhão, lá dentro, nas mesas de atendimento. E agora não, aqui é rapidão, sensacional. Hoje eu daria 10, né? É o foco no cliente, foco na resolução dos problemas do cliente, sem que ele precise se movimentar de casa.